Eeeh, beleza? Estamos aqui novamente no GTA V, tacarou pra caralho, e estamos aqui no, mais uma vez aqui, a DLC, prepara-se para o desafio, veículos roubados, partiu então, começa em dois segundos, vamos sair, eu vou colocar aqui, aí, sua pontuação é zero, primeiro veículo já roubado é meu, eu tô em terceiro, oh yeah, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Ó, o cara tá com dois já, ó, é, tem pouquinha pessoa na minha exceção, ó, tem sete, então, vai ficar de boa aí pra gente fazer esse negócio, ó, o cara tá com três também, eu tô com três também, oh yeah, é ruim que ativa a polícia, velho, que merda, sabia que ativava a polícia, não, vamos lá, aí, quatro, Eu tenho que ser mais rápido que ele, então, cinco, seis, bora lá, galera, vamos lá, ele tá fazendo ponto junto comigo, ó, na hora que eu faço ponto ele também faz, não, cara, sai, não bate não, Oito, 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 boa, moleque, isso, ó, mais um, rouba, antes que a polícia chegue, vai, vem, oito, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, oito, parou, Dez, dá dez do carro da polícia, contou, 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 ó, O Glindex chegou a dez também, vamos lá, vamos roubar esses dois aqui, vamos lá, Entra, entra, pelo amor de Deus Isso, boa Boa, 12 Boa, galera, 12 Agora eu morri Não vai dar Na hora que eu quebro a porra do vidro eu morro Vamos ver 3 minutos 3 minutos, tô com 12 de pontuação O Giolindex tá com 10, o Creot tá com 10 E o Arangue Silva tá com 9 É muito melhor esse desafio Parece até um objetivo diário Deixa eu ver se pode Acho que eu não roubei esse aqui, vamos ver Não, não roubei, viu Deixa eu falar pra vocês Esse aqui serve? Não, não serve não Tem que ser veículos Que não pode ser iguais Tá vindo a polícia de novo Dá pra roubar essa van e esse carro aqui Tranquilamente E a polícia vai me matar depois Foge Consegui 15 aqui Rouba o carro da polícia Tranquilamente de boas E aí, bora fugir agora Sai daí o desgraçado Que é da mãe Oh yeah, 17 contou Tá contado 17 Ainda bem que eu entrei ali Tá contado, tá contado Faltando agora 1 minuto 37 Eu parei na rodovia ali Pra pegar mais carro Vale a pena, né Vamos pegar o Dominator Mano, a chance é minha Vamos lá A chance é minha 18 Era bom se a miniatura pegasse Eu quebrando o vidro do carro Nossa, seria muito da hora Vamos lá Ó, só o Spark conseguindo 19 20 pra mim Valeu Tô na frente Otário Vou roubar aqui Que já tem pessoa Não precisa ficar quebrando o vidro Porque quando quebra o vidro Demora mais Sai do carro De boa, dá pra roubar 3 aqui A gente chega aí a 23 Ah não Polícia Mas a gente sai desse aqui De boa Sai daí, véi Dá pra chegar a 23 É Dá pra chegar a 23 Corre Aí, 24 Pode Pra pegar um aqui Aí, chegamos a 25 pontos Beleza Roubar o veículo da polícia 26 pontos Oh yeah Não dá mais não? Não dá mais não? Dá não Vamos ver Dá mais não Vitória nossa Ganhamos então aí 8.400 Oh yeah Fomos o ganhador Entre 9 pessoas Foram aí que disputaram O Spark e o Ginodex Foram que mais Pontuaram aí na pontuação Tá aí É placado Então é isso Valeu Fiquem na paz aí Até a próxima Falou Fui